Eu quero falar pra vocês, é Oração de Maria, José Ribeiro José Ribeiro Então, essa música eu não sei se eu vou conseguir levar Mas eu vou explicar legal pra vocês A letra, tô de supetão que, olha Ontem eu fiquei sem internet, não deu pra mandar vídeo Mas muita atenção, ela começa Ré maior, Dó maior, Sol maior Aí vem Dois pra baixo e dois pra cima Mesmo a tudo brega Eu estive lembrando da noite tão bela Em que começou nosso amor tão sincero Uma noite calma, calma De paz na capela, capela Pertinho, pertinho de ti Eu sentei e fiquei Ora mais com fé, em louvor de Maria Juntinho contigo, também eu orei Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eu fazendo jeitinho a teu lado olhei E com teu gostinho, então deparei Sentei-me feliz Sentei-me feliz, fico Fiz como nunca na vida Quando para mim Quando para mim, um olhar te sorri Aí compreendi Que nasceu do amor E nasceu do amor E olhamos pra frente Estamos com forte vigor Sem nada a dizer Seguindo De mãozinhas dadas Em corrente De mãozinha dada em corrente do amor Ave Maria Ave Maria Ave Maria Então gente, essa música, a letra é dela Eu não sei, mas ela é assim mesmo Eu estava... Desce, dó Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe, desce Duas pra baixo E duas pra azul Eu estive lembrando Dó maior Lembrando da noite tão bela Ré menor Em que começou Dó maior Sol maior Nosso amor na capela Então Uma noite calma De paz na capela Pertinho de ti Eu sentei e fiquei Ora, rás com fé Lá menor Em louvor de Maria Ré menor Juntinho contigo Também orei Aí vem Ave Maria Sol maior Ave Maria Dó maior Ave Maria Vai, Fá Ah, Sol, Maria Então eu fazia Então Eu fazendo Um jeitinho Essa outra Pra fazer Um jeitinho Ao teu lado Eu olhei Ré menor E com teu rostinho Eu então deparei Senti-me feliz Lá menor Como nunca na vida Ré menor Quando para mim Um olhar Quando para mim Um olhar Te sorri E aí compreendi Compreendi Que nascer Que nascer Nascer o amor Ré menor É menor Olhando para frente A oração Prosseguiu Refraão Ó, Fá Ó, Fá Ó, Fá Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Fazendo um jeitinho Ao teu lado Eu olhei E quando saímos daquela igreja, então nos olhamos com forte vigor, sentado dizemos, vamos seguindo, de mãozinhas dadas, lá menor, de mãozinhas dadas, lá menor, enfim nos juramos, a Santa Maria, desce, Fá, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Fá, Sol, Dão Maior. Então pessoal, segura aí, essa música aí do Zé Ribeiro, a oração do amor, então pessoal, eu não tive, ontem não deu para mim fazer vídeo, e eu estou com problema na internet, mas logo, logo vai passar e eu vou mandar os vídeos legais para vocês, espero que vocês me compreendam, porque da minha parte, eu tenho minha responsabilidade de sempre mandar vídeo para vocês, e tem muitos vídeos aí, e quando eu não mando, alguma coisa acontece, não é de sacanagem, eu não fico com sacanagem com ninguém, não fico de má-fé com ninguém, o que eu quero mais é mandar vídeo para vocês sempre, entendeu pessoal? Mas ontem mesmo um amigo falou lá, não, você tem que tocar violão e esquecer o negócio de cabelo, não, mas eu corto cabelo aqui para a galera, para todo mundo aqui, até o meu mesmo, meu querido, cortaria até o seu, se você viesse aqui na minha casa, com todo prazer, entendeu? Só que aquele negócio, a gente, onde, eu queria mandar vídeo para vocês, mas não dava, mas eu gostaria também que vocês fossem sinceros, como eu sou, que eu sei que tem muitas pessoas sinceras aí, quero até agradecer todas as pessoas sinceras, vai ter umas pessoas que, só Jesus na causa, a gente coloca o vídeo aqui, eles veem o vídeo, não deixam o like, entendeu? Eu chego a falar lá no zap, lá, às vezes quando eu não falo lá, porque tem, eu não estou com o celular, às vezes a minha esposa está, ou minha filha, ou alguém está, e alguém pensa que eu estou de má-fé, mas o meu maior prazer é falar com todos os meus inscritos, aliás, todos não tem, é impossível, mas com todos aqueles que estão lá no zap, eu mandei um alô aí para a galera aí, sempre mando, e por mim, falaria todos os dias com vocês, de coração, gente. Salve, salve, galera, tamo junto, fica com Deus.